Passamos por muita coisa para chegar nesse momento, mas agora finalmente estamos na mesma página. Resolvemos as coisas aqui em casa. Temos que estar prontos para encarar o que o mundo oferecer. O torneio do Sekai Taikai está chegando. Agora não é a hora de amarelar. Vocês vão enfrentar os melhores do mundo. Posso saber para que vai usar isso? Treinamento. Estilo Rock 4. Vou cortar uma árvore e carregar pela neve. O que poderia dar errado? Você tem que ficar de pé. Não importa o que a vida joga em você. Nossa força é ensinar os dois estilos igualmente. Não vamos comprometer o equilíbrio desse jeito. Eu não repasso a aula para você. Não temos a menor ideia do que vamos enfrentar. Somente através da dor que um campeão acaba se rebelando. Sim, sensei! Uma coisa é ser o melhor da cidade, outra é ser o melhor do mundo inteiro. Significa que eu vou ter que vencer o Rob de novo. Achei que você era Miyagi-Do agora. Acho que as coisas estão melhores porque eu estou treinando no quintal do seu pai. Já sabe que selecionamos equipes mais fortes? Podem lidar com qualquer coisa. Para o teu azar, eu sou f*** do Karate. O que é isso? Pode ser que Miyagi-San tenha guardado segredos por algum motivo. Se abrirmos isso, tudo é uma possibilidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.